Cascais Cascais foi palco da mega ala de yoga, que decorreu no pavilhão dramático em Cascais. Contou com cerca de 2 mil pessoas, neste que foi o Dia Mundial do Yoga. As comemorações do Dia Mundial do Yoga, que estão a acontecer no mundo inteiro, mas Portugal lançou esta ideia em 2001, em 2002 comemorou pela primeira vez e hoje o mundo inteiro seguiu este exemplo de Portugal. Aqui estão cerca de 1 milhar de mestres do mundo inteiro e professores de yoga que vêm aqui a Portugal aprender como é que se organiza este dia para comemorarem depois nos seus países. Por exemplo, neste momento na Índia, em Mumbai, que é a capital financeira da Índia, 50 mil pessoas pela primeira vez estão a comemorar o Dia Mundial do Yoga. Achámos que seria bom termos uma consciência global, além da internet e das multinacionais, a ver qualquer coisa que comemorasse o nosso ADN, o respeito pela vida e a sustentabilidade. E também serve para divulgar o yoga, porque a prática do yoga leva a um aumento de consciência e que as pessoas estejam mais integradas e cultivem a amizade por oposição a passarem a testar a agressão e a inimizade. Todo este conjunto de pessoas aqui hoje, neste dia, com o tempo que está, acho que é uma grande alegria para mim porque vejo que independentemente do estado do tempo há uma grande receptividade por parte das pessoas em participar nesta iniciativa. E isso para mim é muito bom. Para mim este é um dia muito importante porque é um dia que celebra os princípios do yoga, que baseiam-se na paz, na harmonia e no bem-estar e no respeito por todas as formas de vida. E para mim é uma honra e uma alegria poder estar presente nesta iniciativa. Porquê participar neste Dia Mundial do Yoga? Porque me identifico com a filosofia de vida, com a postura, com a forma, com a boa energia que é transmitida pelos praticantes da modalidade. E acho que é uma iniciativa excelente da Câmara de Cascais, mais uma iniciativa excelente da Câmara de Cascais. No Salão Nobre dos Espaços do Conselho, realizou-se a cerimónia de doação do Omikoshi, uma homenagem que Atai quis prestar a Cascais. O Omikoshi é uma espécie de templo, um pequeno templo. Creio que aqui na cultura portuguesa ele seria algo parecido com uma pequena igreja. Então, quando chegam a época dos festivais no Japão, nós pegamos e colocamos ele no ombro e andamos pela cidade para oferecer a felicidade às pessoas daquele bairro e daquela vizinhança que moram perto desse templo, tem esse significado. O Omikoshi foi oferecido para a cidade de Cascais porque, para nós japoneses, o Omikoshi tem uma importância muito grande, é um objeto que tem um valor muito grande para nós. E para fortalecer esse laço de amizade entre a cidade de Cascais e a cidade de Atame, então nós oferecemos a cidade de Cascais. Como é que viu a atividade do yoga no pavilhão que foram visitar? Foi um evento que me impressionou porque foi um evento muito internacional. Pareceu-me que tinham várias nações e várias pessoas presentes. Existe lá também o embaixador da Índia que também estava presente. E foi muito impressionante por essa razão, foi um evento muito internacional. E nós em Atame também às vezes fazemos eventos internacionais. E acho que isso é uma coisa que me impressionou muito. Eu estou a gostar muito aqui da cidade de Cascais. E é uma cidade que é muito parecida com a cidade de Atame em vários aspectos. De Lisboa, a capital de Portugal, até Cascais, demora-se mais ou menos 45 minutos. De Tóquio, a capital do Japão, para Atame, da mesma forma são 45 minutos. Então em vários aspectos são cidades muito parecidas que me causam uma impressão muito boa. Eu fico muito feliz. Atame é uma cidade irmã de Cascais há várias dezenas de anos. E presentearam-nos com o símbolo, para eles é um símbolo também religioso. Mas um símbolo que acima de tudo significa a amizade entre Cascais e Atame. É algo que muito nos honra, porque o valor simbólico para Atame e para o Japão que o Mikoshi tem é extremamente elevado. E por isso, da forma como eles me transmitiram, foi o modo deles manifestarem a sua amizade e a sua fraternidade com os cidadãos de Cascais. E por isso, para nós só podemos estar muito honrados com esta atitude da nossa cidade irmã de Atame, no Japão.